Ela é carioca, ela é carioca Basta o jeitinho dela andar Rua Nascimento Silva 107 Você ensinando pra Elisete As canções de canção, amor de mãe Um violão Esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Eu nunca sonhei com você Nunca fui ao cinema Não gosto de samba Você viu só que amor, nunca vi coisa assim Passou, nem parou, mas olhou só pra mim Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Fundamental é mesmo amor Impossível ser feliz sozinho Amém Amém